E mais violência. Dois homens assaltaram ontem uma autoescola em pleno meio-dia no bairro Matadouro, zona norte de Teresina. Hoje, nossa equipe teve acesso às câmeras de segurança do estabelecimento, que mostram a ousadia dos bandidos. As imagens do circuito de segurança mostram que o crime aconteceu pouco antes de meio-dia. Na recepção da autoescola, é possível ver as funcionárias conversando quando o homem chega ao local. Acompanhado de um comparsa. Não demorou muito e eles anunciam o assalto. Rapidamente recolhem os aparelhos de celular. Os próximos minutos são de tensão e terror. Enquanto o suspeito de camiseta cor-de-rosa vasculha os espaços, o de camisa branca faz um verdadeiro pente fino nas gavetas da recepção. Logo em seguida, ele leva as três mulheres para uma das salas do estabelecimento. Enquanto isso, uma quarta funcionária, que estava em um outro ponto da autoescola, percebe a movimentação. Vai até a porta e percebe o assalto. Em questão de segundos, ela teve a ideia de se esconder debaixo de um edredom que estava ali jogado no chão. Dois outros colaboradores da empresa são levados para essa mesma sala. Com uma arma de fogo na mão, o criminoso ainda revista a vítima atrás de objetos de valor. Ele sai, mas o comparsa retorna, para o desespero da vítima, que treme descontroladamente à mão. O suspeito consegue encontrar no bolso do outro homem um celular. O vídeo encerra, mas segundo o proprietário do local, ninguém se feriu. Por medo, ele não quis gravar a entrevista. Disse apenas que fez um boletim de ocorrência no sétimo distrito policial do bairro. Terrível, né? O delegado do sétimo distrito policial, Menandro Pedro, informou que o proprietário da autoescola ficou de retornar hoje ao distrito com os vídeos e os documentos dos celulares roubados para tentar identificar os envolvidos e dar início à investigação. Mas até o momento não retornou. Obrigado.